Por falar em entregar maiores resultados, se capacitar e tal, você teve uma passagem lá em treinamento pelo FBI, cara, em 2018. Como foi? Ele foi pro FBI National Academy. É a Academia Nacional do FBI. A parada foi de Belo Horizonte pra Macapá, pro Mato Grosso, pra Piriri do Norte. Porra, pra Academia do FBI mesmo. Como é que você foi parar lá, meu irmão? Cara, essa pergunta de como é que eu fui parar lá, nem eu sei te responder, mas eu vou tentar. Eu fiz um curso do Ministério da Justiça em 2017, um curso lá em Brasília, um curso desse que tem sempre do Ministério da Justiça com parceria de instrutores do FBI e tal. Um curso bem tranquilo que tem todo ano. E aí eu participei desse curso e durante o curso estava tendo uma dificuldade de comunicação entre o tradutor e os instrutores. fazia assim uma pergunta, o instrutor respondia, era tradução simultânea, e não estava fluindo ali. O aluno fazia uma pergunta, o cara traduzia, o instrutor entendia, mas respondia de uma forma que não estava funcionando muito bem. E aí eu pedi licença pra tentar intervir ali, eu comecei a ficar como tradutor de algumas perguntas ali, pra tentar facilitar. Estava faltando, na verdade, alguns termos, o tradutor não tinha muito contato com os termos policiais. Então na hora de fazer a tradução literal, a comunicação estava um pouco, um tanto quanto truncada. E aí eu comecei a tentar auxiliar nisso ali, e aí ao final da instrução, os instrutores vieram conversar comigo, começaram a bater papo e trocaram ideia ali. E aí no final do curso, no último dia, um dos instrutores perguntou se eu não tinha interesse em fazer esse curso. Aí eu falei, que curso? Ele falou, não, é a Academia Nacional da FBI e tal, é um curso bem famoso nosso, é um curso completo nosso e tal. E a gente convida alguns estrangeiros. Eu falei, cara, interesse eu tenho, mas eu não sei nem do que se trata. Ele falou, não, vou te mandar uns e-mails aí, vou te incluir no processo seletivo. Beleza, passaram algumas semanas, eu recebi um e-mail pra me inscrever no processo seletivo. Aí eu comecei a participar do processo seletivo, mandei alguns dados e tal, teve prova, prova escrita, prova oral, prova dissertativa de inglês. O adido do FBI foi lá na minha cidade, fez a entrevista e no final, umas duas semanas depois, eu fui comunicado que eu tinha sido selecionado e fui parar lá em abril de 2018. No que consistia esse curso? Cara, esse curso é um curso de 12 semanas do FBI. É o curso completo que eles têm de formação superior pra oficiais de polícia norte-americanos. Então são cerca de 250 alunos, 250 policiais, 225 norte-americanos e 25 estrangeiros convidados, um de cada país que eles selecionam. E aí ali dentro você monta uma grade de horários como se fosse uma faculdade, são várias disciplinas que são cerca de 15 a 20 disciplinas, você encaixa uma grade de horários ali, você faz 6 ou 7 disciplinas, você monta sua grade e vai pra lá e fica lá as 12 semanas, 11 ou 12 semanas de internato, dia inteiro, morando na academia, comendo, trabalhando, treinando, educação física, tudo lá dentro. E full time, de segunda a sábado, durante 3 meses, né? Tem prova e tudo? Não, tem prova, prova escrita, apresentação de trabalho, discussão, debate, foi extremamente desafiador, cara, principalmente por causa da língua, né? É 100% em inglês, não tem nada de tradução. Então é um curso muito considerado lá por eles, né? Geralmente os chefes de polícia, antes deles serem nomeados pra chefes de polícia, eles vão pra esse curso, é como se fosse um curso superior de polícia pra eles. Aí eles vão pra essa academia, se formam e voltam pra assumir os postos de gestão. O que que te marcou mais nesse curso? O que que foi mais marcante pra você? Ah, cara, eu acho que foi a diferença de realidade dos caras pra nossa, sabe? Eu notei ali o tanto que é diferente, a realidade mesmo, do país, do tratamento do policial, da sociedade com o policial, e deu pra ver, assim, o tanto que nós somos foda, cara. O policial do Brasil é foda. Então, assim, quando eu falava pros caras o que a gente fazia aqui, com o que a gente tem, os caras não acreditavam, sabe? Sabe que isso é um ponto muito comum entre os convidados que já tiveram oportunidade de ir nos Estados Unidos fazer um e outro país, né? O Major Novo parece que esteve na Colômbia, fazendo curso de operações especiais. Alguns convidados estiveram nos Estados Unidos, inclusive no FBI, não sei se no mesmo local, mas a percepção que eles têm é exatamente essa. É um comentário muito comum. Nós chegamos lá e vimos que nós aqui fazemos muito além do possível com o que nós temos. Mas sabe o que que é, Romulo? É um pouco da necessidade. Eu acho que é a necessidade. A dificuldade sempre vai gerar o homem forte, né? Então, assim, eu acho que pelo fato da gente ter essa dificuldade estrutural, de equipamento, de respaldo legal, ela faz com que a gente faça muito mais daquilo que seja exigível que nós façamos. Então, se você pegar o brasileiro e colocar no sistema norte-americano pra trabalhar com tudo que eles têm, a gente vai ser máquina de prender gente. Nós vamos deitar e rolar. Ou ser presos. Ou ser presos. Se você tirar o cara de lá, do universo dele, e colocar ele no nosso universo, ele não vai sair da delegacia com dois, três caras pra cumprir o mandato de jeito nenhum. Ele não vai fazer isso porque é totalmente fora do protocolo dele. Só que, assim, será que se nós tivéssemos tudo isso, nós teríamos nos desenvolvido tanto quanto somos hoje? Eu não sei. Então, eu tenho essa dúvida. Mas o fato é, nós nos tornamos tão bons, principalmente por conta das dificuldades. Mas a gente se coloca muito em situação de risco. A gente vive em situação de risco. Os caras não fazem 20% do que a gente faz. A gente se coloca em risco todos os dias por conta da polícia. A gente coloca o nosso nome, a gente coloca o nosso peito, a gente coloca a nossa cara em nome da polícia, em nome do Estado, e nem sempre a gente é valorizado, quase nunca a gente é valorizado, e nem sempre a gente recebe o respaldo necessário por conta do Estado, principalmente por conta da legislação. Eu nem sei se o Brasil talvez seja um dos países que tem mais morte de policiais, e talvez que tenha mais policiais presos também. Então, a gente paga... Assim, eu sei que morte de policiais é uma coisa absurda aqui. Os números são realmente absurdos. Já foram piores, né? 2017 foi um ano que só no Rio de Janeiro foram mais de 300 policiais mortos, né? Serviço e fora de serviço. Então, você vê, né? A gente acaba tendo que se adaptar porque a gente... O nosso risco é real. O nosso risco é real. Na folga e principalmente na folga, né? Sim. Então, é... E você... E esse curso do FBI, na verdade, ele acabou também gerando... Você hoje é um ponto focal do FBI no Brasil. É, esse curso é uma metodologia de trabalho do FBI que eu acho muito interessante, que eles têm uma... Eles dão uma importância muito forte para o relacionamento interpessoal. Então, eles selecionam essas pessoas, né? Capacitam, participam elas no treinamento e mantém contato constante, né? Então, eles tentam manter esse network sempre que tem alguma coisa necessária de informação, troca de informação por meio da inteligência. Eles utilizam as pessoas formadas. E hoje eu sou o único policial do Mato Grosso que sou formado na academia. Então, acaba que a gente tem esse contato maior por conta dessa situação. Aqui do Rio tem alguns... Tem alguns... Eu acho que são cerca de 53 brasileiros que já formaram esse curso ao longo dos 50 anos. São 50 anos de curso. Então, não é um curso novo. É um curso mais antigo do FBI. Ele ocorre juntamente com a formação dos policiais do FBI. É no mesmo prédio, no mesmo... São simultâneos ali. E eles utilizam muito essa questão interpessoal. Então, a gente tem bastante contato. Tem os treinamentos... Anualmente, tem algumas conferências que eles juntam as pessoas que formaram esses cursos. Tem as conferências regionais nos Estados Unidos. E os estrangeiros. Na América do Sul, tem a conferência da Europa, tem a conferência da Ásia. E aí, praticamente todo ano tem. A pandemia ficou suspenso durante alguns anos. Seria o Heat Trainer. É o Heat Trainer. Tem praticamente todos os anos. E aí, praticamente todos os anos.